Rua de mão dupla, com carros estacionados dos dois lados da via. Aí, é claro, não tem como dois veículos passarem ao mesmo tempo. Um deles tem que esperar. A saída para casos como esse não é difícil e a Endurby providencia rapidinho. Em poucos minutos, uma equipe troca as placas e a via, então, passa a ser de mão única. Só que nem sempre a solução para os problemas de trânsito em Bauru são simples assim. Principalmente se levarmos em conta que nos últimos 10 anos, a frota de veículos da cidade aumentou quase 70%. Eram 162 mil automóveis em 2008 e hoje esse número está em quase 274 mil. Enquanto isso, neste período, poucas grandes obras viárias foram feitas, como a Avenida Nações Norte e a ligação da Getúlio Vargas com a rodovia Marechal Rondon. Por isso, em alguns locais e em determinados horários, o trânsito começa a ficar bastante complicado. É o caso da Praça Sugirotac, que liga as regiões centro e oeste. A rotatória tem geometria acanhada e recebe veículos de várias vias. Esse período é complicado, né? Perde muito tempo? Perde. O que precisaria fazer, você acha? Aqui precisava ter um sinal, qualquer coisa, né? Para ajudar. Eu acho que devia ser sinaleiro, cara. Porque isso daqui deixa muito... Muito trânsito aí atrás, né? A Endurbi reconhece o local como um dos pontos de maior lentidão no fluxo do trânsito, mas aponta que as melhorias não são tão imediatas. A princípio, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto com a Prefeitura para desenvolver um projeto geométrico adequado para que possamos colocar o semáforo. Então, não depende só da Prefeitura. Depende de projeto, de geometria e alteração da rotatória. E depende também da obra, né? Que já é um custo que tem que ser levado em conta para um próximo orçamento. Outra avenida que fica congestionada em alguns momentos é a Comendador da Silva Marta. Durante a semana, o trânsito não flui no começo da noite, no sentido Zona Sul, Zona Oeste. Aí, haja paciência e atenção para não causar nenhum acidente. Bem complicado, rapaz. Só na verdade, para você tem hora que... Tem dia que está bem difícil. Demora bastante de descer até lá depois do trilho do trem. O tráfego é muito intenso nesse horário. Você costuma usar bicicleta ou transporte público ou é mais de carro mesmo? Mais de carro. E por que essa opção? Pela distância minha do trabalho. E mais uma vez, o problema aparece sem solução a curto ou médio prazo, na avaliação da Endurbi. Nós temos a Duque de Caxias e a Comendador, que fazem essa ligação do centro com a região oeste da cidade, né? Região oeste e sudoeste. O que que acontece? Ou você utiliza a Duque e a Avenida Castelo Branco ou a Comendador. Como a Comendador foi duplicada e melhorada há algum tempo atrás, as pessoas preferem a Comendador. Então, em determinados horários, ela está realmente chegando no limite de tráfego dela. Ela tem mais de dois mil veículos na hora pico em um dos sentidos, né? Infelizmente, aí é uma carência mesmo desse sistema viário. Para esta arquiteta, coordenadora do grupo que elabora o plano de mobilidade de Bauru, a saída para o trânsito está, na verdade, na conscientização das pessoas em usar menos o veículo motorizado. Bauru já tem problemas de tráfego, nós já temos problemas de demora, de permanência nas ruas. Então, o que antes você fazia em dez minutos, se você tinha um médico, você saia dez minutinhos antes de casa, hoje tem que sair meia hora, quarenta minutos, né? Tem o tempo de estacionamento. Isso realmente não vai ser solucionado com infra. As pessoas vão ter que realmente colocar a mão na consciência, tentar entender se não é possível, tentar verificar se é possível de transporte público, ou então migrar para o transporte de bicicletas, ou andar a pé. Mas ela mesma admite, além de ter uma frota de ônibus velha e que não oferece conforto aos usuários, Bauru sofre com a carência de infraestrutura para os ciclistas. Bauru tem uma distância de ponta a ponta que a gente considera bem razoável para o uso de bicicleta, mas nós não temos ainda a infraestrutura cicloviária. Então também não adianta dizer, ah, vamos usar bicicleta, mas também ninguém vai deixar o carro em casa para andar no meio das ruas compartilhando espaço com os carros. No mundo ideal, isso seria possível, mas com esse monte de motorista que a gente tem na rua, que não respeita nem o pedestre na faixa, é impossível. Problemas que o Giovanni enfrenta diariamente. Ele vai ao trabalho pedalando, ganha em tempo e saúde, mas sabe que precisa ter muito cuidado nas vias da cidade. Algumas pessoas não respeitam muito, né? Até a sinalização assim, às vezes não respeita, então você tem que ficar um pouco mais atento do que o normal, mesmo você estar no certo. O plano de mobilidade deve ser apresentado na Câmara neste semestre e com soluções que não passam pela construção de grandes obras. Grandes investimentos em obras viárias não resolve mais o problema do trânsito, né? Em todas as cidades. Então, a gente hoje pegar, hoje fazer grandes investimentos, grandes avenidas, nós vamos estar gerando mais espaço para o carro e, na verdade, gerando um estímulo que as pessoas andem mais de carro e adquiram mais carros. Hoje a gente tem que pensar mais no investimento na contramão. São baixos, investimentos de baixo custo, para solucionar problemas de questão de transporte público, um incentivo de outros modais e você procurar realmente uma forma mais sustentável de se movimentar pela cidade.